Olá meus amores, então hoje é dia de pintar o cabelo Como vocês podem ver, aqui no interior faz muito sol Por mais que a gente matize o cabelo, ele vai ficando amarelado E aqui na nuca mais ainda, o que eu fiz? Eu prendi aqui, vou começar pela nuca, que aqui é mais escuro Então eu não faço uma descoloração no meu cabelo Eu só tinjo o cabelo Eu vou encostar vocês aqui Um negócio da porta aqui atrapalhando Não Isso, isso O ventilador tá ligado lá, porque eu vou tinjar o cabelo Então pra não ficar muito abafado Vai fazer um barulhinho do ventilador, mas é pra entrar sem circulação Olha só A tinta que eu vou usar hoje É a da Bioestratos Bioestratos, tá certo na câmera? Tá, né? Bioestratos com tutano Ela contém tutano micro queratina Olha só Ela atinge fazendo o tratamento do cabelo Eu paguei quase 40 reais dessa tinta Quero ver se é boa A cor da tinta é essa daqui É 11.21 Louro platinário ilisado acinzentado Pra tirar Sempre tem que ter o final 1 Pra matizar e tirar esse amarelado do cabelo Que vai ficando amareladinho Então é 11.21 Louro platinário ilisado acinzentado Vamos ver o que vai dar Gente, vamos ver o que vai dar essa tinta Porque lá onde comprei na nossa loja Lívia Lá, a que fica lá na tinta Ela falou que essa tinta é maravilhosa Vamos lá então O que que eu faço No cabelo Deixa eu pegar aqui Tá vendo esse olhinho aqui? É um olhinho De argã Eu passo nas pontinhas Pra proteger Já passei nas pontas Apesar que eu preciso ir na cabeleireira e tirar as pontinhas Então, eu já fiz isso Aí eu vou colocar uma toalha aqui no ombro Eu vou colocar uma toalha aqui no... Aqui Deixa eu ver aqui Em caso de... Assim, pra não pegar e molhar o pescoço, né? E aí nós vamos preparar a coloração Deixa eu amarrar aqui até... Ó, vou fazer uma gambiarra aqui Isso, uma gambiarrinha Eu comprei... Ó, ela me indicou Pra... Porque eu quero clarear Quero ficar bem loira Sem descolorir o cabelo Água oxigenada 40 Certo? Ela é cremosa Da mesma marca da tinta Da Bio-Extratos Quem conhece a marca Bio-Extratos E eu vou usar Uma coisa muito boa aqui Sabe o que que é isso daqui, ó? É o 000... 000 SSS Pra abrir a cor Esse é um... Tipo... Um clareador Pra abrir a cor Aí eu vou colocar primeiramente aqui, ó Tipo... Uns 3 centímetros 1, 2, 3 3 centímetros, não Eu coloquei assim, ó Um tanto assim, certo? Não é muito, não 3 centímetros Um tanto assim Mais ou menos Meio dedo É, um dedo Um dedo do meu Certo? É... 00SE SSS É pra abrir a cor Então, eu tô usando da Amende Ó Tá vendo? Isso custou 30 reais Então você usa quando você vai tingir o cabelo E você não quer descolorir o cabelo E quer abrir a cor Aí, gente É o seguinte Eu não vou usar esse tubo todo Porque vai sobrar tinta Eu vou usar quase tudo Ele vem... É... Quantas gramas? Ele vem... 60 gramas Certo? Eu deixo sempre um pouquinho Pra fazer o banho de brilho Depois com creme Daqui mais duas semanas Eu não vou usar todo o tubo Porque eu acho que é muita tinta Pro meu cabelo Ó Então eu vou colocar Quase todo Olha só O tubo Então eu vou colocar aqui, gente Pera aí Só um pouquinho Eu vou deixar um pouco Pra fazer o banho de brilho depois Eu faço daqui duas semanas Eu misturo Um pouquinho de óleo de argã Creme branco Creme branco E um pouquinho do que sobrou E água oxigenada Volume 10 Aí eu faço o banho de brilho Por isso que eu mantenho o cabelo sempre bonito Ó Eu deixei um pouco Certo? Não vou usar tudo não Que eu não sou boa Esse é pra fazer o banho de brilho Vou guardar Vou guardar na caixinha Vou guardar na caixinha Certo? Só quero ver Como vai ficar meu cabelo E eu vou usar O óxio 40 Pra abrir a cor Mais ainda Porque eu não quero mais fazer Descolorir o meu cabelo E eu sou loira Há muitos anos Agora aqui A água oxigenada Tem 90 Vou colocar aqui Colocar tudo Certo? Nossa Cheirinho gostoso Agora ó Eu vou Mexer Então vamos mexer Bem Eu vou mexer aqui Daqui a pouquinho eu volto Tá? Amores Olha a consistência Da tinta É bem grossinha Fica bem cremosona Aí meus amores Vou colocar uma luvite aqui Porque minhas luvas Ah é Acabou quase todas Eu mesma Atinge o meu cabelo Aí gente O que que eu faço? Com a mão mesmo Eu pego É Venho aqui Eu não coloquei luva Na outra mão não Só nessa E vou fazendo assim ó Venho aqui atrás Ó Aqui embaixo E pego tudo aqui ó Escapou a toalha aqui Venho aqui Pego mais um pouquinho Venho aqui E passo aqui Aqui aonde é mais escuro E minha luva E minha luva E minha luva tem um buraco Aqui Anta Tem um buraco Vocês acreditam nisso? Ante Aí eu passo aqui Embaixo primeiro Olha Ficou bem passado Viu? Vou virar aqui ó Tá vendo? Ó Ficou bem passado Aqui na nuca Porque a nuca É o lugar Que mais demora Ah meu Deus Entrou tudo aqui Eita A nuca É o lugar Que mais demora Pra pegar Mais um pouquinho Ó Prontinho Agora Vamos Tirar aqui Vou pentear aqui Ah Essa toalha Não tá resolvendo Nada 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 Minha raiz Já tá Um centímetro Primeiro Dou uma Passada Aqui Assim Dá uma aberturinha Aqui Ó E vou passando Não pode deixar a raiz Crescer muito Aí dá uma diferença Gritante Primeiro eu passo Toda na raiz Aí eu puxo Para as pontas Ó Eu abro Abro aqui Tá vendo Eu abro aqui E venho passando Ó É isso É basicamente Isso que eu faço Ó Passo assim Tá vendo que a minha raiz Tá um centímetro Então é a hora Então é a hora de passar Já Né Aí Como eu disse Por último Deixa eu agir um pouco Na raiz Aí eu puxo Para as pontas E assim E assim vai Então eu vou fazer Tudo aqui ó Senão vai ficar Se não vai ficar um vídeo Muito cansativo E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Né É isso É isso É isso daqui mesmo Que eu estou fazendo Que você deve fazer Na tua casa Também E fica bom Viu Só quero ver Que se vai ficar Essa cor Que eu comprei Agora Vai ficar legal Ó Passo bem aqui Aí se eu tiver Dificuldade Atrás Meu marido Passa para mim Na raiz Entendeu Eu passo bem aqui Ó Tá vendo Tá escurinho E assim Caminha a humanidade Ó Tá vendo Passo aqui Aí eu faço Uma massaginha Assim ó Ó Tá vendo E mando meu marido Passar atrás Já que ele está Aqui em casa Ele passa Atrás Para mim Então Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Quando eu passar Em todo Em todo o cabelo Tá bom Aí é só Aí é só Eu fazer a massaginha Assim Onde eu passei Aqui na frente E vou mandar E vou mandar ele abrir E passar atrás Pra mim Ó Aí vamos ver Se vai ficar Legal Hein Nunca usei Essa tinta É a primeira vez Que eu estou usando A Birostrato 11.21 11.21 Tá É a primeira vez Então daqui a pouquinho Eu volto com vocês Amores do meu coração Meu marido Passou atrás É isso pra mim Eu vou mostrar Pra vocês Eu vou É Acabei de passar Agora E eu vou deixar Mais ou menos Uns 30 minutos Então Já tá Já tá Já deu Pra ter noção Que tá clareando Ó Tá clareando Ó Dá uma olhada Então eu coloquei O SSS Lá 0, 0, 0 Também pra reforçar O clareamento Água A OX40 Se você quiser Ficar bem loira Você vai clareando Com tinta Igual eu tô fazendo Ó Deu pra sentir Que ele tá clareando Tá clareando Mesmo Uhul Olha lá Olha lá Pelo menos Vai tirar aquele Amarelado Do sol E eu quero Virar atrás Pra vocês Poderem ver Eu acho Que tá dando Pra vocês Ver atrás Né Eu passei Primeiro Na nuca Porque a nuca Minha O cabelo Da nuca Sempre é mais Escuro Então eu dividi O cabelo Passei na nuca Certo Passei tudo Na raiz Aí eu puxei Aí eu puxei Isso 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 Eu vou ter Que jogar Foto Infelizmente Sobrou Tudo Isso Daqui Sobrou Tudo Isso Daqui Olha que pena Né Que dó Desperdício Total E Mas tudo bem A gente vai Aprendendo Pelo tamanho Do meu cabelo Meio tubo Dá e sobra Mas olha a cor Que tá ficando Vou mostrar o tubinho Se vocês quiser Tiver com louro Médio Aí Quiser clarear O teu cabelo Ó Bio Estratos Deixa eu ver Se tá Essa mão Estou certa Ó Bio Estratos Ó 11.21 Se você tá Com o cabelo Assim Meio Alaranjado Meio Queimado Assim Que louro Queimado É louro Platinado Irisado Acinzentado Tá vendo Marca bem Aí ó Pra você Comprar E coloca O SOS Lá Que eu mostrei Pra vocês Que é Pra abrir A cor Quanto mais Você coloca Mais abre A cor Ó Eu coloquei Um dedo Também Isso aqui Custa caro Então Você vai Saber usar Né E é da Mende Ó Você vai ter O teu cabelo Muita gente Fala assim Pra mim Mara Mas o seu cabelo É tão lindo O seu loiro É tão bonito Ele se torna Um ouro Perolado Depois Lindo Lindo E essa Tinta Ela já Vai matizando Né Ela já Vai matizando O cabelo E tá Clareando A bichinha Olha Gente Olha Jesus Olha Que bacana Então Eu vou Voltar Com o cabelo Sequinho Vou lavar Meu cabelo Vou hidratar Vou voltar Com ele Sequinho Vou secar No secador Vou lavar Depois eu volto Pra mostrar Pra vocês Essa maravilha Tá bom Tá bom Que lindona Beijos Meus amores Olha Meu cabelinho Olha só Clareou Bastante Olha Eu vou falar Um negócio Pra vocês Juro por Deus Eu fiz Aquele shampoo De alecrim E eu Lavei O cabelo Com aquele Shampoo De alecrim Mas não caiu Um fio Gente Olha Como clareou O cabelo Aí Daqui Uma semana Ele já vai Ficando Perolado Ele já vai Ficando Naquela Cor Olha Olha só Como ficou Ele já vai Ficando Naquela Cor Perolado Maravilhoso Olha só Como clareou Gente É Então Ele tem Um irizado Assim Na Na cor Uma cor Bonita Fica Gente Adorei Gente Adorei E você gostou Olha só A sedosidade Desse cabelo Olha Colocar as pontinhas Pra cima Parece dos anos 60 Aquele cabelo Dos anos 60 Gente Então Eu não estou Descolorindo Mais meu cabelo Eu estou clareando Com tinta Olha só Gente Tá vendo Olha só Maravilhoso Maravilhoso Né Olha Olha Super macio Super macio E você gostou Gostou Então Se você gostou Compre a tinta Fica hidratado O cabelo Não fica seco O cabelo Fica Maravilhoso Olha Como clareou A raiz Gente Impressionante Impressionante Olha só Vou sair de pertinho Clareou Bastante Bastante Tirou aquele Laranjado Né Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa maravilha Né Olha Ficou lindo 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 Do jeitinho Que eu gosto Apesar que eu uso Ele muito preso Aqui em São José Do Rio Preto Né Porque Aqui faz muito calor Já já vou prender Porque começa a suar Tudo Então gente Ó Louro Como é que é Deixa eu ler a cor Aqui de novo Pra vocês Louro Platinado Irisado Acinzentado O acinzentado É pra tirar Quebrar O laranja Gente E depois Ele vai Com Com uma semana De lavagem Ele vai ficando Aquela cor Perolado Lindo Lindo Gente Olha só De pertinho Essa coisa Linda Que ficou Olha a raiz Olha a raiz Olha aqui Ó Tá vendo a raiz Então Compre Se você gostou O cabelo Fica super Hidratado Gostei Da Bio Extratos Adorei A Bio Extratos Gente Adorei Tá certo Tá aqui Mostrando certo Se inscreva-se No canal Espero que vocês Tenham gostado Né E ficou tão Bem pintadinho Não ficou É Nada faltando Raiz toda Pintada Gente Olha só Olha Olha só Que coisa mais linda Olha Olha Então gente Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijos Da Maracaprio Eu amo vocês Beijão Vão ficar bonita Mulherada Vão ficar bonita É isso aí Beijo Amo vocês Deixe sua inscrição Tchau Tchau